Olá, hoje iremos te mostrar como criar e utilizar uma conta no Discord pelo seu celular. Para começar, você deve pesquisar Discord e instalar na loja de aplicativos do seu celular. Então, abrindo o Discord, você terá a opção de entrar ou criar uma nova conta. Após registrar, seu telefone ou e-mail, preencha seus dados, como seu nome de usuário, senha e data de nascimento. Na tela inicial, haverão algumas opções que você pode explorar, como configurações de usuário, onde você pode editar seu perfil de usuário, definir seus status e verificar informações da sua conta. Você também pode mudar a aparência de seu Discord de claro para escuro, ou ajustar outras configurações do Discord. Agora, em menções, você pode ver todas as pessoas que marcaram seu nome e pesquisar por grupos, comunidades e usuários na barra de pesquisa. Você também pode verificar seus amigos e adicioná-los através de seu nome e sua tag de numeração. Também é possível iniciar um grupo de conversas pela opção de amigos. Agora, em opção principal, existem funções como, por exemplo, mensagens diretas, onde você pode ver e iniciar conversas privadas com seus amigos e criar grupos privados. Já na barra esquerda, terá todas as comunidades que você está participando e opções para criar uma comunidade ou participar de uma. Como funcionam as comunidades? Então, após ter entrado em uma comunidade através do link de convite, existem algumas categorias que são separadas pelos criadores da comunidade para determinadas funções. Como, por exemplo, uma categoria especificada de chat para mandar mensagens ou acessar links. Existem também canais separados para textos e chamadas de áudio. Então, é sempre bom ficar de olho para ver qual é o objetivo de cada categoria. e regra de cada comunidade que você entrou. Isso ajuda a evitar futuros problemas com os administradores. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. E acessa a playlist para conhecer mais sobre o Discord. Tchau!